Ficar vidrada aqui e aprender a fazer a bombinha pra vocês economizar aí mais que 50%, muito mais que 50% nas bombinhas, tá? Compartilha aí, gente, pra mais pessoas aprender a fazer essa bombinha que vai tá ajudando muitas confeiteiras aí, porque vocês sabem que bombinha é caro, né? E isso vai ajudar muito vocês, muito. Rayane, vem, filha. Minha menina tava correndo pra lá. Já vou começar com a aula, só um minutinho, perco a ciência. Gente, essa bombinha aqui, ó, vou abrir ela, eu deixei lacrada pra vocês verem, né, que tá lacrada. Opa, tá pulando. Desativou os comentários? Desativei. Então, gente, pra fazer o pulverizador, que vocês vão economizar muito mais, 50%, vocês tem que ter uma bombinha dessa daqui, ó. Vou tirar ela do saquinho agora. Essa bombinha na minha cidade, eu paguei sete reais. Varia o valor de cidade pra cidade, tá? Varia o valor de cidade pra cidade. Pode ser que tenha cidade que ela vá custar menos que sete reais. Eu preciso ter uma bombinha dessa. Eu preciso ter também uma bombinha que já tá bem velhinha, que não preste mais, que você não usa mais, que não preste mais. No meu caso, eu tenho essa daqui. Ela nem tá tão velha, ela até servia mais pra usar, mas eu vou desmontar pra mostrar pra vocês. Ó, tenho essa bombinha normal, né, o que que eu vou fazer? Vou desmontar essa bombinha agora pra vocês verem. Ó, quanto que eu desmonto? Torcendo. Eu vou torcer aqui, ela é rosqueável. Torço, puxando pra fora. Ó, desmontei. Desmontei, certo? Isso daqui eu vou descartar. Isso daqui eu posso jogar no lixo, não vai prestar mais, tá? O que que eu vou usar pra fazer a outra bombinha? Só bem... Vou tirar isso daqui também, ó. Isso daqui é o biquinho. Tirei o biquinho. Esse biquinho, eu vou descartar também. Por quê? Porque o que mais estraga nas bombinhas é esse biquinho e as borrachinhas, tá? Então, esse biquinho, ele top, ele relaxa, e por isso que não presta mais pra fazer as pinturas da gente. Então, eu vou usar somente isso daqui, ó. Somente essa pecinha que eu vou usar pra fazer a outra bombinha, tá? Mostrou, filha? Mostrou aí. Somente essa pecinha. É bem fácil pra desmontar, você viu? Nem só desrosquear puxando pra fora. Essa daqui, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra. Ó, vou desrosquear e vou puxar pra fora. Tem esse biquinho preto aqui, ó. Tá vendo o biquinho preto? Eu vou utilizar esse biquinho na outra bombinha também. Eu vou tá pegando alguma coisa aqui pra ele puxar ele pra fora, porque ele fica um pouquinho preso aqui, ó. Vou pegar aqui a ponta de uma tesoura mesmo. Deixa eu ver se já deu. Vou desrosquear mais um pouco. Pronto, soltou. Ó. Filha, pode... Precisa fazer esse jeito que você tá fazendo? Ó. Soltou. Soltou. Eu vou pegar esse biquinho aqui agora, preto, que ficou aqui, ó. Como que eu pego? Puxando. Deixa eu dar uma puxadinha aqui mais forte, porque tá meio grudado aqui. Saiu. Tirei, ó. Esse canudinho aqui a gente não vai usar, porque ele é pequeno. Vou tirar e vou descartar. Olha, biquinho normal, igualzinho o da bombinha rosa. Idêntico. Parece que foi feito pra mesma coisa. O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou encaixar aqui na parte branca, essa parte amarela. Ó. Rosqueando da mesma forma, ao contrário, né? Empurrando pra dentro. Rosqueio até chegar aqui. Certo? Agora, eu vou pegar esse biquinho pretinho e vou colocar aqui, ó. No buraquinho. Ó. Coloquei no buraquinho. Agora eu vou descer um pouquinho. Quando chegou aqui, encaixando nesse outro buraquinho, eu vou apertar com força. Primeiro, dá mais uma rosqueada pra frente. Tem que pôr um pouquinho de força e mexendo assim, rosqueando, pra ele entrar. Apertei. Com mais força, né? Ó. Encaixou, viu? Encaixadinho. Deixa eu ver se tudo certo. Depois que você encaixar, você dá mais uma rosqueada pra frente, pra ajeitar aqui o resto. Dá mais uma empurrada e dá mais uma ajeitada no biquinho, empurrando assim. E confere se tá tudo certo. Olha por baixo. Pronto. Olha. Bombinha nozinha. Agora eu vou ensinar a vocês como é que vocês lubrificam as bombinhas, tá? Aqui tá perfeita, porque essas bombinhas amarelinhas elas já vêm lubrificadas. Pra lubrificar, quando precisar, você vai retirar aqui, ó. Retirei. Aí tem essa borrachinha e essa argolinha. Você vai pegar o óleo de cozinha e vai pingar duas gotinhas aqui em cima dessa borrachinha. Pinga, dá uma batidinha assim pra descer e coloca aqui dentro e vai fazer assim pra espalhar, tá? Bombinha zerada. Isso daqui me custou sete reais. Eu economizei hoje, aqui na minha cidade, essa bombinha aqui rosa, ela tá me custando trinta e nove reais. Olha o quanto que eu economizei. economizei trinta e oito reais? Trinta e oito reais eu economizei. Gente, olha que benção que é vocês aprenderem a fazer isso daqui. Porque essa daqui agora, ela vai durar muito tempo eu cuidando bem dela, tá? Ela dura muito. tempo.